O candidato professor Meloni poderá fazer pergunta a qualquer um dos candidatos e o tema a ser sorteado é Cultura Tema Cultura Rogério, candidato Rogério O que você pensou em propostas na área de cultura para incentivar realmente o acesso à cultura à população? Eu já trabalho no Estado desde 2009 e eu pude perceber o seguinte Infelizmente, infelizmente nós nos afastamos da nossa base Estou falando errado? Raro hoje quem faz uma festa junina Junina, não pode ser Julina nem Agostina Raras as pessoas que sabem que é uma catira Raras as pessoas que sabem que é sentar numa mesa e jogar um truco Então, eu penso o seguinte Antes de tudo isso, nós precisamos voltar à família Antes de gastar dinheiro Voltar à família A família é o berço de tudo E se a nossa cultura está ruim Ela começa no seio que é a família O que adianta eu vir aqui e falar para você De 500 filmes que eu assisti Livros que eu li Se eu não consigo ter a base da minha cultura Eu não consigo ser eu Brasileiro, mineiro Eu acho que isso Acaba judiando De quem? De quem vai investir agora? Eu vou investir aonde? No senhor que já tem Não sei quantos anos Em mim que tem 51 Nos senhores que tem 60 anos 70, 80 Não Eu tenho que pegar lá a minha base O fundamental Começar a trabalhar a minha cultura No fundamental Agora, tem que ser uma cultura brasileira Eu não posso aceitar uma cultura americanizada Um minuto para a réplica Também entendo que nós temos que valorizar O nosso patrimônio público Patrimônio histórico, no caso Incentivar realmente a cultura A arte Nas escolas Eu ainda penso que a solução Para o Brasil hoje Se tiver oportunidade Estarei falando Se for sorteado É a educação É na escola Que é uma oportunidade Que a gente tem imensa De ter acesso Realmente a desde criança Estar incentivando A buscar o caminho correto A ser um bom profissional A ser uma boa pessoa Inclusive artistas também A gente precisa dar esse apoio Esse incentivo Para já estar incentivando A surgir os nossos artistas Não adianta também Só incentivar a surgir Mas ter apoio Tanto na parte do governo Como o público privado Estar se unindo Para estar apoiando Toda a manifestação De cultura e de arte No nosso país Um minuto para a réplica Eu acho engraçado Professor Porque hoje nós culpamos Os professores Não é professor? De dar aula de esquerda Não tem professor Que dá aula de esquerda O que eu digo é o seguinte É você na sua casa Que não está olhando O teu filho Você não está dando atenção Para o teu filho E teu filho está seguindo O espelho do professor Porque o filho hoje Convive mais com o professor Do que com os pais E ao longo agora Que nós vamos ter Essas escolas em tempos integrais A tendência é piorar Gente Eu conheço crianças Que não querem ir embora Para casa Querem ficar na escola Por que será? Crianças Eu falo O meu filho não queria ir embora Comigo Ele queria ficar na creche Porque ele chega lá em casa Tem que ser isso aqui Aquilo ali Lá na creche não Então eu penso Que nós precisamos cuidar Das crianças Porque as crianças Serão os novos brasileiros E uma grande responsabilidade agora Porque agora nós temos Essa responsabilidade Neste momento O candidato